Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo. O vídeo que eu hoje vos trago é mostrar o meu novo cantinho de maquilhagem. Já tenho aqui num vídeo no canal o meu último cantinho, enquanto eu tinha o quarto, mas no entanto eu vendi o meu quarto e estou a reformá-lo. Eu ainda não acabei. Depois, quando estiver acabado, eu mostro-vos. Mas no entanto, esta parte da maquilhagem está quase acabada. Assim, não está acabada, ainda faltam umas coisinhas. Mas digamos que o principal, vá, até que está. Falta uns detalhes que eu vou ver se no próximo sábado ainda se vou buscar, porque eu tenho que ir ao porto, ao IKEA, buscar o espelho, a cadeira, também quero ver lá no IKEA se tem alguma coisa que me agrada. Entendem, eu nos passo casa, porque eu estou muito indecisa se quer tipo um banquinho, uma banqueta ou uma daquelas cadeiras, como é que eu vos aí dizer? Sabe, aquelas que têm escandinavas, vá, ou de acrílico. Ainda estou muito indecisa, ainda não sei o que vai ficar aqui melhor. Pronto. Aproveito já para avisar que eu não vou aparecer, como é a segunda-feira de Páscoa, hoje não trabalhei. O vídeo vai daqui a pouco para o YouTube, para vocês assistirem. Então, eu praticamente tomei banho e vesti no pijama e estou de roupa, porque está frio e até está a chover. Então, para andar em casa é assim que eu gosto de andar à vontade e para gravar o vídeo, para eu ser sincero, não me apetecia arranjar, não me apetecia maquilhar, depois de um banho, depois de limpeza de pele, não há vontade, nem acho bom. Fazer nova maquilhagem e vestir uma roupa só para gravar. Então, pronto. Ok, então. Eu tinha uma comodazinha alta, não sei se vocês viram, está por aí o vídeo no YouTube, gente. Mas, no entanto, eu queria uma mesa ou um tocador, mas um tocador, na verdade, fica caro. É uma coisa caríssima. Eu vi no IKEA e tudo novo. E mesmo em segunda mão, eu tive no LX a ver à venda. Era caro. Entendem? Tipo, 50€ só a mesa. Para mim, eu achei um valor caro para o efeito que eu quero e, tipo, acaba por ser mais até um cantinho para enfeitar o meu quarto, digamos assim. Mas, como é óbvio, também é um cantinho que eu gosto e me sinto bem, relaxada e que me encontro. Não sei se vocês entendem. Eu encontro-me muito neste cantinho porque, realmente, é uma coisa que eu gosto e não já está a chamar. Então, eu decidi... eu andava a ver também secretárias porque acho que dá na mesma para fazer. Eu não tenho muita maquilhagem, gente. E se tivesse, assim, se for a ter, eu pego e compro uma mozinha, entendem? Que ajuda, pronto, digamos assim, para guardar. Então, andei a ver no LX uma secretária. Encontrei esta aqui que tem uma porta, uma gaveta mais pequena e uma gaveta maior. O que está aqui é a minha arca, gente. É, eu coloquei ali uma vez que ainda não tenho cadeira. Então, sempre que me vou maquilhante, eu puxo-a para fora e sento-me ali e já quebra o galho, gente. Que é a realidade, ok? Então, eu achei ela super prática. Ela está assim, bem, eu dei 10 euros por ela, gente. O homem queria 15, mas, no entanto, eu quando fui buscar disse, não, na imagem, ela não tinha nada disto. Tipo, ela estava toda arriscada nas gavetas e tudo. Ela não tinha nada disto, então, não, ele queria 20. Disse, mais de 10 euros realmente por ela, eu não dou, porque ela não vale, porque ela está toda estragada. E ele disse que não, não estava estragada. Realmente era só isto que tinha sido o filho com x-ato ou o quê. Eu disse, mas, contudo, por esse preço, mais um pouco eu compro a nova, por isso, realmente, não. E o homem, pronto, respirou fundo e disse, ok, 10 euros, então, leve, leve, leve. Mas, na verdade, ela aqui tinha, e mesmo dentro tinha corretor e eu esfreguei tudo, tirou, ficou super nova. Realmente, o problema foi o tampo. Mas o porquê que eu comprei mesmo por 10 euros, gente? Não foi dinheiro de tanto fora, pelo contrário. Porque eu vou colar aqui em cima, como é que se chama? Ai, meu Deus do céu. Então, sabem, é vinil, vinil branco e quero colocar vidro, entendem? Por isso, isto não se vai notar e muito menos sentir, porque vai levar o vinil. É óbvio que com vinil que isto se sentiria, mas com vidro branco não se sente. Sem contar que mesmo que não tivesse, muito provavelmente eu ia colocar um vidro branco. Branco, como que é que diz? Um vidro. Porque realmente a gente a maquilhar suja muito, gente. Olha, aqui já tem manchinhas negras, entendem? Então, vamos lá fazer aqui um mini tour. Aqui nesta parede alta tem duas paredes. Esta aqui é normal. Eu estava a colocar, vou-vos mostrar. Estava a colocar este padrãozinho. Como andei do All X. Eu gostei do All X, ai, gente. Do... como é que se chama? Ai, eu já me esqueci, gente. Do All X, eu gostei imenso do resultado, mas fiz as contas. Para a parede toda não me chegam 100 euros. É muito dinheiro. Está fora de questão. Então, eu vou retirar e vou colocar papel de parede, que eu já andei a ver. Já andei a ver, não é? Tipo preço, qualidade também e os que eu gosto. E onde eu até agora gostei mais foi no... No Lauren Merlin. Não sei como é que se diz. Entende? E estas bolinhas que estão-se muito a usar, eu também comprei... No Aliexpress eu até já escolei. E aqui eu colei, como sebrou estas duas, eu colei-as aqui. Mas na verdade aqui eu vou colocar um espelho. Que em princípio é o que eu vi... Ou no Lauren Merlin, tinha lá um fixe. Ou no... no Ikea. Ainda não sei. Tenho que ir à zona de porto realmente para ir a estas duas lojas. E verificar tanto o papel de parede que eu já vi na loja online. Para ver se realmente é o que eu quero ou não. E os espelhos também. Então, vamos começar. Aqui, do momento da minha softbox. Ali. Porque está para dar luz. Porque já são quase 6 horas da noite. Então, para eliminar ali. Mas eu também eu confesso que eu uso muito para me ajudar na maquilhagem. Aqui vem, ali assim, o tampozinho. Eu estou ali. Aqui eu tenho um cremezinho. Que é de... Para calos. Não é para calos. Ui. É tipo... É um creme. É de calosidades. Reparador. Eu gosto imenso. O sempre de verão foi a... Como é que se chama? Nativa. Nativa do Brasil. Que me deu. Aqui eu tenho uma cabela mexicana que está a enfeitar. Foi os meus pais que me deram. Que estão sonhando mais. Aqui um creme de mãos da Neutrogena. Aqui eu tenho os cotonetes. Os melhores cotonetes para a maquilhagem, gente. Que é estes aqui. Que alguns são sujos. Não sei. Mas eu vou aproveitando tudo. São da Primark. Aqui eu tenho um potezinho com coisas que sobram. Eu vou colocando ali. Aqui tem o meu signo. Tenho um cremezinho que recebi. Dá a bom. Mas ele nem sequer é para a minha idade. Aqui vem. Eu tenho coisa dos filhos da secretária. Então o meu intuito é tirar isto de fora. Vem. Meu Deus. Até aqui. Porque eu tive. Agora a limpar. Porque eu. Como usei hoje maquilhagem. Isto ficou tudo borrado. Que é mesmo assim. E eu tiro. Meto o vinil. E coloco o vidro por cima. E não se nota. Por enquanto. Estou os batons aqui em cima. Então aqui são os meus batons de bala. E assim. Já desei tudo fora. Aqui eu tenho. Uns perfumes. E o desodorizante. Que eu uso sempre. E também tenho. Este fixador de maquilhagem da Essence. Que eu comprei na Primor. E eu gostei bastante dele. Aqui tem alguns perfumes. Aqui tem o meu espelho. Ele é assim. Rosa de gold. Foi o Filipe que me deu. Estes dois coisinhas com os pincéis. Aqui tem pincéis de olhos. Aqui tem os de rosto. Só tinha. Eu comprei isto no chinês. Só tinha neste tom. Isto aqui eu já tinha no outro. No outro meu cantinho. Ali no orando aqui gente. No meu outro cantinho de maquilhagem. Mas eu não gosto desta cor. Então das duas uma. Ou eu vou pintar a branco os dois. Ou a dourado. Ainda não sei. Então. Aqui nas gavetas. Na primeira. Que é assim pequenina. Eu tenho tudo o que é de sombras. As minhas paletas. Tenho aqui uma tesoura perdida. Mas pronto. Tenho todas as minhas sombras. Ficou assim. Organizadinho. Vá. E aqui que está um pouco confusão. Aqui está a minha confusão. Eu coloquei. Enquanto eu não vou ao Ikea. Que eu quero comprar um organizador. Entendem. Aqui para esta gaveta. Eu coloquei caixas de sapatilhas. Entendem. Então aqui eu tenho. Vases e primers. E BB creams. Todas. Todas não. Comentem ali umas. Que ainda não usei. Mas pronto. E aqui tenho o meu batonzinho hidratante. Dois. Este aqui é muito fixe. Que é de pingo doce. Este aqui também é de pingo doce. Mas ele é horrível. Então tem assim com caixas. E ele é largo. Sim. Aqui nesta tenho. Neste uma coisinha de sobrancelhas. Depois tenho coletores. Máscaras. Eyeliner. Entendem. Também coletores. Coletores. Tenho aqui a coisinha. Para. Ah filha. Sim. Não está. Como é que eu precisei dizer. Como. Foi isto que eu arranjei de melhor. Entendem. Para não estar aqui tudo atirado para aqui. Num. Da maneira que eu sou. Entendem. Com estas coisas mais organizadas. Não acho que realmente esteja organizado. Para mim era ter corretores no sítio. Máscaras no outro. Entendem. Assim. Mas. Foi a maneira. A melhor maneira que eu realmente encontrei. E por enquanto. É isto que eu tenho. Até comprar. O novo organizador. Aqui nesta caixinha. Eu tenho então. Os meus pós. Todos os meus pós. Está ali um partido que eu vou ter que arranjar. Pós. Blushes. Iluminadores. Bronzers. Essas coisas. E tenho as minhas paletas. Tem batons líquidos. Tem glosses. Pronto. Tem um pouquinho de tudo lá. É assim só. Estão a ver. Este tipo de coisas. Tinha este batonzinho. Que não cabe ali em cima. Blushes de bala. Depois tem esta minha coisinha. Que está suja. Que foi de eu usar. Ainda tenho que limpar. Quando for a limpar a pincel. Eu também limpo isto. Que é. Para me facilitar. Na ajuda da máscara de pestanas. Aqui está. Vou tirar fora. Para vos conseguirem mostrar. Melhor. Mas isto vem. Olha aqui. Com um pouco de tinta. Isto eu não consegui. Já bem. Mas como. Enfim. Como eu vou colocar. Coisas. Dentro. E tal. Vamos ver. Então. É aqui. O que é que eu tenho aqui. Ai meu Deus do céu. Aqui eu tenho uns lápis. Isto aqui é um CC Cream. Ainda não usei. Tenho uma. Uma esponjinha de. Daniel Tecnico. Guardadinha ainda. Depois tenho aqui as Beauty Blenders. Esta está acima do céu. Foi o Riscas. Que a apanhou. Então. Dá a pena deitar fora. E ela ainda dá para usar. Tipo. Eu só tinha usado uma vez. Quando ele a apanhou. Sabe. E mordeu a torno. Tenho aqui a caixinha da Beauty Blenders. Estavam todas estragadas. Tenho aqui esponjinhas. Tenho edas. Não sei porque. Aqui tudo misturado. Esponjinhas também sujas. A precisar de um banho. Opa. Tenho esta máscara preta. Mas não gosto muito dela. E pá. Acho que não me dá. Não me tira nada. Tenho aqui uns batons. Que eu guardei com caixa. E ainda tenho espaço. Entendem este aqui também. Tenho este aqui. Mas tenho esta base. Que ainda não usei. Foi só para experimentar. Porque vi uma menina a falar. Então deu-me muita curiosidade. Porque ela dá. Para corretora e base. Este aqui é um creme de máscara. Que é para o homem. E não se enganei. Tenho estes aqui os. Transformers Drops of Catrice. Oh. Por isso neste que comprei em promoção. Um pó rosado. Que é para pelas branquinhas. Não é? Para compacto. 50 cêntimos. Ele custava 4 euros. Eu dei 50 cêntimos. Tenho um nível. Depois tenho mais um corretor. Este aqui porque ainda está por estrear gente. Da Primac. Também custava 3 euros. Eu dei 50 cêntimos. Tenho este corretor. Que é da Micropology. Tenho um creme de nível pequenino. E pronto. Nesta cabeta. É isto que temos. Agora na porta. O que é que eu tenho na porta? Não tenho muita coisa de gente. Maquilhagem. Eu nem tenho mais. Mesmo assim eu acho que já tenho muito. Entendem? Então aqui eu tenho um gel da Cien de efeito de calor. Que eu ainda não usei. Também. Depois aqui eu tenho alguns brincos. Eu estou a pensar em fazer. Eu comprei isto na Aliexpress para experimentar. Tenho uns que eu acho muito bacanos. Fiches. Sabem? Mas tenho outros que realmente não valem nada. E então. Estou a pensar em fazer um vídeo só deles. Para lhes mostrar. E contar a minha opinião. Tenho aqui uma acetona. Com óleo de ricino. Que é que eu gosto. Tenho aqui uma carta de São João. Que é da minha filha. Que eu não sei de que é. Aqui tenho isto. Não sei porquê. Mas para dar um relógio. Algodão. Uma necessaire que à partida está toda bonitinha. Mas virando de costas está assim. E aqui em baixo. Eu tenho os meus venezes. E as coisas dos meus venezes. Bem. E ali tenho mais umas coisas. O que é que eu tenho aqui? Isto aqui é um óleo de cutículas. Lanças de papel. Venham por aqui em cima. Isto aqui é para entrar os pincéis. Isto aqui são umas sombras. Aquelas não são nada pigmentadas. Mas eu que me quero fazer um tipo de vídeos então. Pronto. Isto aqui. Isto aqui é uma roupa da Linojent. Aqui guardada. Quero verão. Então. É isso meninas. Isto aqui é o meu cantinho. Quando eu o tiver acabado. Eu farei um novo tour para vocês. Também gostava de saber já. Agora se vocês querem que eu faça um tour mesmo. Por toda a minha maquilhagem. Eu não tenho muita coisa. Muita coisa como quem diz. Como a maioria. Eu vejo. Ai. Que tem. Eu realmente isso. Eu não tenho. Mas contudo. Eu já tenho noção que tem para mim. Realmente muita, muita coisa. Que não deveria ter metade. Porque eu não uso semelhante. Entendem? Então é isso meninas. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam. Se é de novo aqui. Ou se não forem subscritos. Subscreverem. Um big beijo. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma